Fala aí galerinha apaixonada desse mundo cripto, meus compradores de meme coin malucos quem tá falando com vocês é o Raul Mário, vem trazendo mais um vídeo da Rikikwak pessoal, você que comprou a Rikikwak, ela morreu mas passa muito bem caindo no dia de hoje 3.25% que é uma loucura pessoal Rikikwak eu achei que ela ia explodir na alta e ela negou toda a sua alta que nesse ponto aqui maravilhoso, vou mostrar isso pra vocês no gráfico olha que loucura pessoal, Rikikwak veio perdendo as suas médias e você o que acha disso aí, não era pra perder as médias, era pra continuar explodindo na alta bateu na média de 100, tomou um choque e voltou vamos dar uma olhada no semanal, vamos ver o que está acontecendo veja pessoal, que parece, vou fazer, usar a ferramenta pra vocês aqui medidora de Fibonacci, me parece que ela pode ter achado um fundo em meio a essa confusão tá, isso mesmo, a gente tem aqui o último fundo, com o último topo vou arrastar aqui para o lado, ela cravou o 61.8 de Fibo, isso mesmo ela cravou aqui o 61.8 de Fibo, tomou um choque, voltou a subir que é exatamente no diário na média móvel de 100 períodos eu ficaria de olho para uma possível reversão porque se ela começar a montar um pivô de alta nós temos bons salvos aí pra você que entrou atrasado se eu gostaria de entrar, eu entraria aqui no rompimento, confirmação, fechamento de um candle aqui em cima eu entraria nesse patamar, tá que pra mim é um patamar mais viável e a gente tem aqui os alvos de Fibonacci para cima do semanal e ficaria um absurdo de valorização, isso mesmo, pessoal, absurdo de valorização se você chamar aqui no preço agora até esse 100% de Fibo dá 113% de valorização eu ficaria de olho no que pode acontecer no mercado mas primeiro ela precisa fazer a reversão para alta, tá veja que a média móvel de 8 trabalha acima da média móvel de 20 mas o mercado está meio confuso o Bitcoin parado nos 19.800 dólares com medo de cair eu ficaria bem tranquilo, bem sereno não entraria com capital muito alto porque você pode perder muita grana se você aportar muito dinheiro nesse tipo de projeto nesse tipo de projeto a gente usa o dinheiro que a gente vai tomar a cerveja a cachaça do final de semana você deixa de tomar sua cachaça e bota no projeto desse sai com lucro, tá veja, pessoal, que essa região onde o preço se encontra e onde ela bateu junto com a média móvel de Fibo e a média móvel de 100 períodos é uma região de briga, tá vou marcar aqui para vocês essa região aqui é uma região de consolidação enquanto o preço não perder a média móvel de 100 períodos eu fico mais tranquilo que ele pode lateralizar nessa região ficar fazendo pimbolinha aqui nessa região até ele conseguir romper o que é muito bom que ele começa a trabalhar acima desse último fundo aqui que foi deixado um fundo triplo e depois uma explosão para alta vamos ver se ela nesse momento vai trabalhar dessa forma eu gostaria muito que ela trabalhasse porém não é o momento de entrar eu só entraria depois que ela voltasse a trabalhar acima da média de 200 acima do 86, 85 85, tá bom 85, 900, tá bom trabalhou aqui acima das médias você espera a próxima explosão para alta, tá essa foi minha análise da Rick Quack esse meme aí maravilhoso com a cara do tio Patinhas se você gostou, aproveita sejam inscritos do canal e lembre-se pessoal nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda e tenham muito cuidado com esse tipo de ativo que meme coin é muito perigoso, tá você pega, faz o dinheiro e sai porque normalmente ele se valoriza muito mais rápido aquele abraço e fui galerinha até a próxima e lembre-se mais uma vez não dou recomendação de compra ou de venda